E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais uma coleção de vídeos pra vocês aqui no canal. São cortes do papo que eu tive com três casais criadores de conteúdo no Instagram. Os perfis Nerd Criativa, Rainbow Meeple e Jogue em Dois. A gente bateu um papo muito maneiro sobre quem apresentou os jogos pra quem, quem botou mais pilha pra criar conteúdo, por que que começou essa criação de conteúdo. Um papo bem legal que eu vou dividir em alguns cortes e colocar aqui no canal durante a semana. Ou se você estiver vendo o último, é o último da série e volta aí pra ver os outros. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo aqui do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio de Janeiro com visual alucinante, que também é uma loja online. Então você pode ir lá comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. Pode até entrar em contato pelo Instagram, que eles respondem por lá também. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, que você transporta seus jogos com segurança e tranquilidade. Faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, porta-dado de couro, canecas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa bota a máscara, até mais. Mas enfim, antes de terminar, antes de vocês se despedirem e tal, qual foi a verdadeira intenção desse nosso programa aqui? E por que eu escolhi fazer ele hoje? Porque ele foi depois do último dia de votação do Prêmio Ludopedia. E eu não acho, eu tenho certeza que vocês três mereciam estar nos finalistas do Prêmio Ludopedia de Mídia Digital. por causa da criação de conteúdo que vocês fazem no Instagram. E eu não queria fazer antes, mas depois, ah, o Fabrício tá fazendo campanha política, é... Ele tá fazendo essa parada pra todo mundo ficar fofinho, vamos lá votar no Fabrício, caralho, não sei o quê. Então, vamos deixar passar essa parada e falar. O Prêmio Mídia Digital, ele é novo no Ludopedia, não existia antes, é o primeiro ano dele. E ele foi um espelho do mídia audiovisual. E também não tem um problema, porque ele é um prêmio de popularidade. Quem tá lá, quem é mais popular? Porra, me senti agora o belo, né, mano? Se bem que eu tô mais patérico, eu sinto com o belo, mano. Mas, enfim, é um prêmio de popularidade. Só que, mesmo assim, a gente pode separar a popularidade por plataforma. Quem é mais popular no Instagram? Quem é que cria conteúdo mais vezes no Instagram? Com qualidade, ou com toda hora e tal, não sei o quê. E, tipo assim, facilmente vocês três estariam entre os cinco. E teriam mais perfis aí, que eu acompanho, que poderia estar entre os cinco. Então, além de ser todo esse caminho pra gente ter um entendimento de um hobby universal, de trazer mais pessoas pra cá e tal, é também pra gente tentar fazer com que a audiência que assiste o Aftermath no YouTube, porque isso vai pro YouTube, a audiência que assiste a gente aqui na Twitch, quando for votar no ano que vem, não sai só repetindo votos. Pô, o que que tem nessa plataforma aqui que é legal? Ah, eu não consumo essa plataforma. Pô, então eu não vou votar. Pô, mas eu consumo. E o que que eu gosto aqui? Sacou o que que eu gosto aqui? Eu gosto disso, 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 disso. Aqui no Instagram, eu gosto disso, 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 disso. Entendeu? Então, é uma outra plataforma, é uma outra mídia, é uma outra forma de criar conteúdo. E que quem tá criando pro audiovisual, não faz a mesma coisa lá, é diferente. Sacou? Então, esse programa também, eu chamei essa participação de vocês, que é também pra gente deixar aqui um marco pra galera poder entender, que quando a gente tiver um próximo, vamos lá ver qual é, vamos lá no Instagram, vamos ver o que que esse pessoal faz. Olha só, esse cara, essa galera aqui, bota vídeo todo dia no Instagram. Caralho, cara, olha o trabalho que eles têm pra fazer, porra, eu gosto do trabalho deles, vou votar neles esse ano. Porque se a gente não dividir, se a gente não entender essa divisão de plataforma de criação, não adianta ter o prêmio. Porque um prêmio vai ser o espelho do outro. E eu não duvido nada, que quando sair o resultado final, o resultado do Instagram vai ser exatamente, do mídia digital vai ser exatamente igual o do mídia audiovisual. sei lá, no máximo, uma mudança entre uma posição e outra de lugar. Sacou? Mas vai ser uma repetição da parada. Então, é pra isso. Eu tentei fazer isso no início da pandemia, pelo Instagram, que era mostrar no Instagram outras pessoas que criavam conteúdo. Eu fiz uma live com o Vini e com a Cat sobre isso. Ah, foi a nossa primeira live. Foi a primeira live. Foi o Vini convidando nós. Nossa, eu estava muito nervosa. A Meeple Girl, que agora não me viu o nome dela, a esposa do Juliano, me desculpa, mas eu esqueci o seu nome. A Meeple Girl, MPL, Meeple GRL, né? Que é a Meeple Girl, que faz um conteúdo maneiríssimo também. Aí eu conversei com ela, a gente bateu um papo sobre essa criação e tal. Que são perfis que criam paradas bacanas no Instagram e que mereciam ter mais atenção. Então, esse é o nosso foco. Tenho a agradecer a vocês absurdamente pelo tempo. Ela pode levar uma hora e meia, já tem duas horas e doze de gravação. Muito obrigado pelo tempo de vocês, tá? Vocês poderem participar, de estar aqui com a gente. Porra, a galera se amarrou, escreveram pra cacete. Galera, infelizmente a gente estourou o tempo, não vai dar pra ler. Mas depois manda no perfil pessoal do Instagram da galera. Ou manda pro Aftermath que a gente passa pra eles. E o que vocês quiserem, a gente manda as mensagens lá pro pessoal. Essa live vai ficar salva. Quem quiser assistir a live de novo, pode assistir na Twitch. Eu vou reportar ela e botar no YouTube. E agora eu queria que a Carol e a Lívia, depois girando pra Catiel e pro Vini, depois com a Karen e com o Thiago terminando, as suas considerações finais aí de vocês. É, gente, eu queria só agradecer muito. Muito, muito, muito feliz pelo convite. Agradecer muito. Estava super nervosa. Porque a gente tá todo dia aqui na Twitch vendo você, Fabrício, né? E comentando. E tá junto. Então, nossa, a gente ficou super feliz com o convite, com a lembrança, com os meus lisonjeados, né? Pois é. O Fabio até já tinha conversado com a gente sobre o prêmio Ludopedia, né? E a gente acabou não entrando por conta disso, que era acima de mil seguidores, e a gente ainda não chegou aos mil. Mas, assim, a gente não ficou chateado e tal. É, que bom. A gente, de certa forma, já até imaginava como seria o resultado, porque, infelizmente, é o que vocês falaram. A gente acaba sendo justamente essa questão de... Popularidade. Popularidade. E a gente ficou super feliz quando convidou a gente pra fazer a live. E tá aqui com dois casais também. A Cátia e o Vini, a gente já fez várias vezes. Então, foi muito legal ter conhecido eles. E, com certeza, queremos dividir muitas mesas. E hoje a gente tá conhecendo a Karen. E a gente também vai querer dividir muitas mesas com vocês. Então, só agradecer mesmo. Obrigada mesmo, Pat. Foi um prazer mesmo. Foi um prazer mesmo. Obrigada. Eu estou muito feliz, mas isso tudo é troca de... E que a gente também pode comer. Refrigerante e pão de mel. Vocês vão falar isso com refrigerante pão de mel. Vai lá, Vini. Porque a gente acompanha o trabalho aqui na Twitch faz muito tempo. A gente inspirou muito no que tu fez pra gente vir aqui. Quando a gente... A época que a gente veio, a gente deu uma pausa agora por motivos de fim de faculdade. E doutoragem geral na vida. Então, nós paramos. Mas foi muito inspirado. Dos que a gente acompanha, acho que a gente acompanha com mais regularidade. Sim, mas se identifica, assim, por esse teu jeito mesmo, assim, de natural e de fazer o que tu quer fazer. Tu não vai estar aqui fazendo... Sendo... Pago ou politicagem. Todas essas coisas, assim, que a gente conhece. Não é um personagem, né? Não é um personagem. Não é um personagem. E é sempre muito bom vir falar de criação de conteúdo, né? A gente fez também algumas coisas específicas. A gente vai estar fazendo agora no Instagram também, algumas coisas em volta disso. Pra quem tá só no feed, assim, só vendo ali, né? Dá um pouquinho mais de valor, igual tu falou ali antes. Bah, curte! Ou tem a questão ali de agora de... Tem um sininho no Instagram. Pra te receber. Porque a questão do algoritmo, ela é cruel com o criador de conteúdo. Se tu tá ali seguindo duas mil pessoas e mil pessoas postaram uma foto nesse dia, tu não vai ver todas. Parece que vai ser em foto. Né? Aí, igual a gente passou de dois mil seguidores e, às vezes, a entrega é quarenta. Quarenta pessoas viram. Como assim? Tem duas... As pessoas querem nos ver e a plataforma tá ali bloqueando. Ou o usuário, às vezes, não usa corretamente, né? Então, a gente quer falar mais sobre isso, sobre criar conteúdo e como receber mais o conteúdo, né? Então, sempre agradecer. E foi muito bom estar aqui hoje à noite conhecendo aquela cara um pouco mais. Mas o Apple Meeple vai estar com nós também. E vamos... Vamos continuar fazendo o que a gente faz. A gente cresceu tanto até que a gente teve que bloquear uma pessoa nossa. Ah, tivemos um hate, gente. Isso é... Eu acho que deve ser o mesmo. Os conteúdos de conteúdo são pagos para as editoras só para falar bem dos jogos, porque as pessoas não falam a verdade. Os conteúdos de conteúdo não falam a verdade. Isso é meu Deus. Isso é em todas. Isso é em todas. Isso é em todas. Falar a parada para vocês. Daí a gente falou que aí era um testão toda vez. Poxa, gente. Falar a parada para... A primeira vez até respondi. Ele toda... Isso daí é o sumado de sucesso, já. É isso aí, meu irmão. O hater é a Maria Fumar. É o alarme do sucesso chegando. É, sumado de sucesso. O mês que eu mais tive hater foi quando eu fechei contrato de parceria para eventos. Então é isso. Então é isso. Quando eu vi os haters, eu falo, vem, hater. Vem. Vem, hater. Tá vindo a grana junto, né? Tem um pela saco. Tem um pela saco no Facebook que ele fez piadinha com o Aftermath. Fiz um vídeo, ele comentou numa outra foto fazendo piadinha para o Aftermath. Como sempre, chegou o print para mim. Aí eu fui no Facebook ver quem é. O cara, toda semana, posta foto de jogo no Facebook, no Board Game Brasil. Jogando jogo. Cara, várias vezes eu já escrevi, tipo assim. Porra, para quem gosta de zoar, quem cria conteúdo, até que está criando bastante conteúdo, né? Mas eu falei, cara, eu não vou dar esse gostinho para ele porque ele quer ter o hater dele. É, não precisa. Deixa ele ficar falando sozinho lá. No YouTube tem uma ferramenta boa que é ocultar o perfil. Isso é muito bom. Porque o cara continua vendo o teu vídeo, o cara continua comentando, mas ninguém vê o cara. O cara, ele acha que foi ignorado. Isso é sensacional. Muito bom. No Instagram não tem. No Instagram tu bloqueia ou o cara vai ficar te enchendo o saco ainda. Mas, enfim, cara, isso aí é o sinônimo do sucesso, só vem. Cara e Thiago? Patrícia, eu não sei nem o que falar. Muito obrigada pelo convite. Acompanho você aí. Tipo, sempre comenta aí nos stories que você coloca, é isso aí mesmo, isso aqui. A gente, acho que eu me identifico muito com essa, com esse seu jeito, esse sou eu. Acho que o convite foi assim, é muito gratificante poder participar da After Match. E conhecer novas pessoas aqui, as meninas, adorei falar com vocês. E acredito que juntos a gente pode levar os board games para muito mais pessoas. E eu cumpri o meu objetivo, hein, Fabinho? Eu trouxe maridão para falar aqui na After Match. Foi muito engraçado, né, porque eu virei para a Karen e falei, pô, você cria com mais alguém. Eu cria, não, eu crio, meu marido me ajuda e tal, não sei o que. Então, a pauta do programa é a criação de conteúdo em casais, eu preciso que ele participe. Ah, mas ele tem ver, não sei o que. Eu falei, mas é importante que ele participe, sacou, para poder desmendar essa visão do cara que só fica por trás das câmeras ali, na previsão da parada. Mas que bom, cara, é bom, é bom, esse Thiago é muito obrigado. Aí ela foi e ela me falou, ó, você vai participar, você vai ter que participar. Falei, puta, não rola. Participar onde? É, lá no After Match do Fabrício. Ah, então eu quero ir lá sim, porque eu quero falar para esse cara, que uma vez eu vi uma porra de um vídeo dele, tá, do Blood Bowl, Team Manager, que eu me fez, mano, eu rodar o mundo para achar esse negócio. Isso fudeu o Touch of Print. Então, aí eu achei o base, achei uma expansão e falta mais uma para me encontrar, que eu não acho, mas nem para o decreto. Eu rodei a Alemanha, não achei. Não vai achar porque a Fantasy Flight brigou com a Games Workshop, e a gente tem mais a licença para produzir os jogos. E você acredita que a gente fez até o Play Magic desse jogo? Maneiro, maneiro. E assim, curtimos muito, curtimos muito. E aí, ó, tá vendo? Como o Warhammer foi meu vício antes de entrar direto nos board games, eu sempre estive muito próximo da Games Workshop, que fabrica o Warhammer 4K e o Blood Bowl, né? Então, eles sempre, a licença dos produtos da Games Workshop era emprestada para a Fantasy Flight. Só que eles brigaram. Então, todo o conteúdo da Fantasy Flight relacionado à Games Workshop acabou. A Games Workshop, ela tá produzindo os jogos dela, né? A Cromunda, voltou a produzir o Blood Bowl, tudo isso. Vamos torcer para a gente produzirem o Blood Bowl. Porque o Blood Bowl Team Manager é um dos meus jogos que eu prefiro. Eu gosto de tabular. Cara, é fantástico, é muito bom. É muito bom, eu curto muito. A gente tem os dois, né? A gente tem uma de miniatura normal. Sim. E o Team Manager. O Team Manager, cara, é muito fácil, cara. Você abre, distribuiu o cara e tu jogou. Puta, maravilha, cara. Dá para jogar quatro cabeças, sendo uma porrada de um campo para o outro. É muito maneiro. É muito bom, muito bom. Mas aí, ó. Falou aí ao vivo justamente e agradecemos de coração. De nada, Karen. De nada. Pode me agradecer. Tamo junto. Falou muito obrigado aí pela participação de vocês. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado, Geral, que participou hoje, que escreveu. Infelizmente, a gente não vai dar para ler todo o chat hoje, porque foi muita gente. Foi demorado. Isso aqui eu tomo quase uma hora a mais do que deveria ser. Mas amanhã a Aftermath está de volta, porque aqui é live todo dia, com qualquer tipo de conteúdo. Só fica ligado na gente, valeu? Beijo, forte abraço. Tamo junto. Até mais. Até mais. Falou, até mais. Tchau, galera. Tchau, galera.